A votação será uma votação nominal, o primeiro secretário fará através da chamada regimental o nome de cada vereador e o vereador diz o que vota para a primeira secretaria da chapa. Pode ministrar a sua votação. Vereador Aquiles Barreto. Vereador Adey Novart. Alexandre Codesso. Vereador Alexandre Codesso. Vereador Edilão Ferreira. Vereador Guilherme Arão. Vereador Jepson Vidal. Alexandre Codesso. Vereador Letícia Jota. Vereador Luiz Geraldo. Alexandre Codesso. Vereador Miguel Lencar. Alexandre Codesso. Vereador José Escolto. Alexandre Codesso. Vereador Rafael Pessanha. Alexandre Codesso. Vereador Ricardo Martins. Alexandre Codesso. Vereador Rodolfo Aguiar. Alexandre Codesso. Vereador Silvio Balão. Alexandre Codesso. Vereador Vaguinho. Alexandre. Vereador Vandé Lamento. Codesso. Vereador Vinícius Correia. Alexandre Codesso. Vou declarar eleito então por unanimidade para assumir a primeira secretaria no primeiro do dia do dia do dia do dia do dia. Voltando a mesa e salvo o nome de lado. Vereador Alexandre Codesso. Salve de palmas. Não, porque até é mais bom para ler, né? Sabia isso também, né?